Não cumprimos a sós a missão que ele nos deu, depois de tudo que aqui intensamente viveu. Subiu ao mais alto a glória onde habita, coroando a carne aflita de sentido celestial. E livrou-nos do mal, pó da terra somente, selando definitivamente sua aliança conosco. Nele não há mais véu entre a terra e o céu. A nós tudo pertence, somos todos dele. É pena que ainda temos cristãos tão insistentes em olhar só para o alto. Mas ele está com a gente no sacramento do pão. E quando, com alegria, o repartimos com o irmão na mesa de cada dia. Fé e vida andam juntas até chegar à parousia. Amigo e amiga, estamos começando mais um Versos e Preces pela TV Horizonte, TV Pai Eterno, Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, Rádio América de Belo Horizonte. Nós estamos celebrando hoje na Igreja a Festa da Ascensão do Senhor. E é com grande alegria que eu recebo aqui conosco o cantor e compositor Silvano Costa. Silvano, seja bem-vindo ao Versos e Preces. Muito obrigado, Dom Vicente. É uma alegria estar aqui. Primeiramente, obrigado também pelo convite. É um programa que eu já acompanho há algum tempo. Gosto de acompanhar sempre, ver os colegas músicos se apresentando. E chegou a minha vez. Estou muito feliz. Muito obrigado. Silvano, antes de a gente ouvir a sua música, nós vamos, nesse momento, como sempre fazemos, a esse quadro que se chama Proclamar a Palavra, nosso projeto de evangelização. E em cada programa trazemos o Evangelho do domingo. E nesse domingo nós celebramos a Festa da Ascensão do Senhor. Ouçamos o Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Ascensão do Senhor, aquele que desceu, viveu o amor radical em nossa carne. Agora subiu. Mas antes envia seus discípulos. O Evangelho da festa da ascensão de Jesus mostra a transmissão da mesma missão do Mestre aos discípulos. Id, o envio para transformar o mundo, batizando com o selo da fraternidade. Não somos do mundo, mas estamos no mundo para mudar tudo aquilo que não está de acordo com o Evangelho. A autoridade que vem de Jesus dá aos missionários poder para coisas maravilhosas. Nós podemos lembrar até mesmo que em outra passagem Jesus diz, vocês farão obras iguais às minhas e até maiores. vejam a beleza de nossa missão no mundo e também a responsabilidade de sermos testemunhas de Jesus. Em nosso programa Versos e Preces sempre trazemos esse momento de espiritualidade, de oração, de conexão com a palavra de Deus e também cultura e muita música. Hoje está aqui o Silvano. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre a sua vida, sua carreira, Silvano. Você é do norte de Minas? Isso, sou da cidade de Jacinto, que fica no Vale do Jequitinhonha, já quase na divisa de Minas com a Bahia. Então, olha, a turma que vem aqui no Versos e Preces, lá do Vale do Jequitinhonha, é muito boa e muito amiga. Tem coisa finíssima aí da música regional, música popular brasileira, e você vai trazer também hoje, aí tirando lá da sua pasta, de quantos anos de caminhada já com a música, Silvano? Então, profissionalmente, eu tenho sete anos. Não é muito tempo, não. Mas, assim, cantar e tocar, isso eu já faço desde criança, na verdade. Eu moro aqui, eu moro em Belo Horizonte há uns 20 anos, e depois de um certo tempo, eu já tinha vontade de trabalhar com a música. Antes, tocava só por hobby, por diversão mesmo, mas sempre com o propósito, com a vontade de levar a coisa mais a sério. E depois de um certo tempo, eu resolvi tomar coragem e encarar para valer. Então, está fazendo sete anos de carreira profissional. Você selecionou qual a primeira música para apresentar para os nossos amigos? Eu selecionei a música chamada Páginas da Vida, que é uma canção, na verdade, é um poema de um conterrâneo, lá de Jacinto, também, no Vale de Equitione. É o Trabion, letra dele, eu musiquei. A gente fez uma canção chamada Páginas da Vida. Então, vamos lá com Páginas da Vida, e você traz certamente um pouco da sua história aí dentro das suas canções. Páginas da Vida com Silvano. Nas andanças que eu fiz Nada convenceu ficar As coisas que eu tenho aqui Eu não encontrei por lá A chuva, o som que alegria No tempo certo vai ter Pra salvar a plantação E a relva florescer Mulheres, meninos que cantam Cantigas para ninar Lua de prata de espunda Lá na serra a brilhar Viver aqui é tão bom Não penso em me mudar Vale do jeito que te honra Jamais eu vou te deixar Nas páginas desta vida Cada dia aprendo mais Os segredos que aqui tem Nos faz sentir ser capaz Em cada canto um artista Mostrando assim o que faz Sem ter vergonha de ser Semeadores da paz Sem ter vergonha de ser Semeadores da paz Mulheres, meninos que cantam Cantigas para ninar Lua de prata de espunda Lá na serra a brilhar Viver aqui é tão bom Não penso em me mudar Vale do jeito que te honra Jamais eu vou te deixar Nas crenças e nas grandices No dialeto variado Benzedeiras e poetas Historiadores pirados Você que não nos conhece Deus abençoe as bendita A porta está sempre aberta Venha fazer uma visita A porta está sempre aberta Venha fazer uma visita Mulheres, meninos que cantam Cantigas para ninar Lua de prata de espunda Lá na serra a brilhar Viver aqui é tão bom Viver aqui é tão bom Não penso em me mudar Vale do jeito que te honra Jamais eu vou te deixar Mulheres, meninos que cantam Cantigas para ninar Lua de prata de espunda Lá na serra a brilhar Viver aqui é tão bom Não penso em me mudar Vale do jeito que te honra Jamais eu vou te deixar Vale do jeito que te honra Jamais eu vou te deixar Vale do jeito que te honra Jamais eu vou te deixar Viver aqui é tão bom Caralho Para nosao Mariano Amém.